mostrar um pouco que pé que tá o robô eu tô desenvolvendo uma cabeça olha que interessante né ainda tá ao esboço mas é um isopor que fica dentro do capacete de moto aí eu acabei desenvolvendo um corte e uma escultura né, lixei tô trabalhando o rosto do Hanfuk que é esse robô ainda vou diminuir de tamanho bastante ele vai vir até aqui, vou tirar tudo isso aqui daqui pra baixo eu tiro aí ele vai ter um parafuso aqui então ele vai dobrar pra frente e pra trás ele enrosca e para então tem uma inclinação nas costas pra frente ele dobra mais aqui os braços eu vou fazer entrar mais então diminuou aqui e a cabeça provavelmente eu ponha como se fosse um articulador desse daqui ó tá vendo? que vai pra qualquer lado é uma coisa assim né então mostrar aqui tá lá o Hanfuk né tchau tchau então tava dentro aqui o isopor dentro do capacete tem umas peças bem legais que eu posso usar também tem dois desse aqui ó a orelha do do capacete que eu posso achar algum lugar até pro pescoço por dentro ai que interessante usar aqui ó os dois lados eu vou descobrir porque tem um plástico aqui tá vendo ó e tem a espuma eu acho bem legal isso aqui então imagina o capacete nessa posição aqui ó aqui eu fiz um corte aqui assim ó e ponho um círculo aqui e outro do outro lado então eu vou cortar ainda essa peça aqui e encaixar lá então talvez a cara dele fique cromada preta eu vou usar mais isso ele vai ter por baixo essa versão branca né que depois eu possa tirar o capacete tirar isso daqui como se fosse ele tivesse duas possibilidades né na hora até as costas dele tinha posto uma bacia aqui eu afinei um pouco vou afinar um pouco ele deixar ele mais compacto isso ó é isso né então eu queria falar sobre a fundação fundação estou esquecendo eu fico nervoso eu esqueço ó Maksuki Fang Li que desenvolveu e criou o robô utilitário Hanfuki Maksuki Fang Li foi um menino prodígio criado na China numa mansão num tempo muito antigo e sendo que os pais deles eram os serviçais de onde ele morava o pai era um mordomo e a mãe era uma cabareira talvez ele tenha sido um filho o Bassardo é assim que falando eu tenho até medo de usar as palavras né porque digamos que o dono da mansão teve um caso então ele seria um filho legítimo ele herda a herança e como ele era um mestre muito hábil em mecânica mecânica e eletrônica então ele vivia fazendo brinquedos trabalhando essas coisas ele começou a fazer serviçais uma corporação serviu depois acabou virando fundação a fundação Maksuki Fang Li então o senhor Fang Li criou o Hanfuki que é esse robô chinês e que criou uma série e foram distribuídos na sociedade como testes né e esse o Hanfuki fazia parte de vários robôs que serviam num cassino num barco um cassino num barco no Rio Amarelo quando inventei o nome Hanfuki vem do conto o poeta do Herman Hesse que buscava o mestre da palavra perfeita né então o Hanfuki por enquanto tá nessa nesse caminho eu criei o nome do criador que é o Maksuki Fang Li criei mais ou menos uma ideia da época e nós estamos a nossa história a cena que eu quero escrever a cena é uma época mais atual onde os robôs na realidade são androides iguais a um ser humano então a gente tem esses atores mais jovens tem dois meninos gêmeos então eu quero desenvolver essa coisa do menino filho de uma família e o androide que é idêntico a ele que é o irmão dele que vai fazer o papel e daí essa coisa do um robô muito antigo com essa estética muito pra trás lembrei do chap sabe que tem tipo duas orelhinhas assim acho muito legal essa coisa aqui então eu vou trabalhar eu tenho que achar um círculo tampa de metal antena alguma coisa assim pra encaixar eu vou colocar o capacete na frente assim vou ver se vai ter um olho só aqui um ponto uma luzinha só que acende ou se ele vai ter dois olhos eu quero ver o quanto de moderno porque eu tenho me preocupo eu acho legal dois olhos e a boquinha mas o design ele é só no final que ele vai chegar não é um design que eu risco no papel e falar vou reproduzir igual é assim como a dramaturgia do objeto o objeto propõe histórias possíveis os atores imagino também uma dramaturgia do objeto quanto ao próprio objeto se escrevendo criando o design dele isso é óbvio muita gente que cria objetos uma peça sugere uma parte e a outra e assim vai as suas proporções é uma literatura escultórica estou um pouco perdido mas eu queria mostrar que pé que está já mostrei de perto não tem mais muito o que falar é isso vamos lá para a dramaturgia aí ele perdeu o chapéuzinho o chapéuzinho perdeu função naquela outra versão anterior que estava que eu peguei espuma pois para achar a altura agora ele ficou bem cabeçudo eu vou compactar ele já estou bolando as pernas é que ainda não não vou comprar ainda deixa eu mostrar um relógio é um relógio meu irmão comprou vários relógios aí esse aqui eu ia tentar usar nome de água mas depois eu achei que não precisava de relógio né não não precisava de relógio para o filme eu achava muito mais legal o personagem a cena né ele é adiantar isso esse essa linha que eu estou fazendo agora do Hanfuck me parece que um relógio steampunk desse daqui faz mais sentido né bom acabou é isso aí tamo junto assim né tá assim os doramas né os doramas tamo aí